Pesquisa revelou que redes sociais bolsonaristas tiraram do ar mais de 5 mil vídeos com ataques à justiça eleitoral e à Suprema Corte Brasileira. O levantamento foi feito por dois grupos de análises de dados da internet. É uma debandada. Só na última semana foram retirados do ar pelo menos 5 mil vídeos com ataques ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Supremo Tribunal Federal, publicados entre dezembro de 2017 e agosto de 2022. Um único canal foi responsável por retirar do ar mais de 3 mil conteúdos. Chamado de Universo, é administrado por Roberto Boni, aliado do presidente Jair Bolsonaro e candidato a deputado estadual por São Paulo, pelo PMB, o Partido da Mulher Brasileira. Boni é investigado por atacar o sistema eletrônico de votação e já teve o canal desmonetizado. Em outra conta de extrema-direita, os responsáveis pelo perfil tiraram mais de 750 publicações que tinham, por exemplo, ataques aos ministros do STF. O levantamento foi feito pela Novelo Data, em parceria com essa tal rede social, a partir de publicações no YouTube. A movimentação de retirada das postagens se intensificou após os atos de 7 de setembro, quando foram registrados ataques aos ministros do Supremo no Rio de Janeiro, em São Paulo e Brasília. Houve uma grande limpeza de conteúdos nas semanas anteriores e nos dias depois do 7 de setembro que diziam respeito a essas convocações e principalmente de conteúdo de 2021. É muito curioso perceber que houve um esforço em 2022 para apagar rastros daquela convocação, pelo menos nos dias anteriores, mais golpista que foi em 2021 do que foi em 2022. Para os analistas, a retirada dos vídeos é um recuo estratégico. Seria um movimento para evitar retaliações por parte do STF e TSE na reta final da campanha eleitoral. As cortes uniram forças para combater as milícias digitais e punir os responsáveis pela disseminação de notícias falsas que envolvem o judiciário. Lá no começo de abril você já vê uma movimentação bastante grande de limpeza desses vídeos para diminuir os riscos de existir uma responsabilização do TSE, que significaria o fim da candidatura, a inclinação da candidatura de todos eles. Os ataques contra os ministros do STF e TSE por grupos de extrema direita cresceram no primeiro semestre, com aumento de quase 300% em maio, na comparação com janeiro, segundo o levantamento feito pela PUC do Rio de Janeiro. As agressões tiveram ligeira baixa em junho. Para mim é um comportamento puramente político, uma tentativa sim de apagar um pouco da memória o presidente radical, a campanha radical e atrair o centro nesse momento para a campanha eleitoral. O objetivo do presidente nesse momento é muito claro, é impedir que Lula consiga vencer no primeiro turno, ou seja, ir para o segundo turno e disputar o segundo turno com Lula. Como é que ele conseguiria isso? Justamente conseguindo, tentando atrair para si, principalmente o eleitor de centro. Nós procuramos os citados na reportagem, mas até agora não recebemos resposta.